Eu não troco a moral pelo dinheiro Eu detesto sermão de hipocrisia A mentira eu condeno todo dia A verdade eu defendo o tempo inteiro Eu só faço elogio verdadeiro Sem nenhuma intenção de bajular Quem me esquece eu procuro não lembrar E quem se lembra de mim eu nunca esqueço Eu nasci desse jeito e permaneço Sem vontade nenhuma de mudar Nasci sendo modesto e vivo bem Dos momentos das horas que trabalho Sei que sou pecador, carente e falho Mas humilde e honesto eu sou também Eu não puxo o tapete de ninguém Eu não compro jurado pra ganhar Nem consigo sorrir nem me orgulhar Segurando o troféu que eu não mereço Eu nasci desse jeito e permaneço Sem vontade nenhuma de mudar Eu rejeito as ações de qualquer centro E o avanço da fé banalizada Não aceito justiça camuflada Como aqui no Brasil a nossa é feita Não velejo político e de direita Não defendo o regime militar Não acuso pessoas sem provar E nem prejugo ninguém que eu mal conheço Eu nasci desse jeito e permaneço Sem vontade nenhuma de mudar Uns preferem dizer que virei brega E essa espécie de grita me encoraja Sou do tipo do homem que se encaja Corre atrás do que quer e não se entrega Quando eu vejo defeito em meu colega E não consigo falar nem criticar Quando acerto é tentando melhorar E quando faço algo errado eu reconheço Eu nasci desse jeito e permaneço Sem vontade nenhuma de mudar Eu respeito doutrinas e correntes Desde a Bíblia Sagrada ao Alcorão Por ser contra a política de exclusão Eu convido pra perto os diferentes Tenho muito respeito aos concorrentes Se eu perder a disputa ou se eu ganhar Só não deixo de ir e nem sonhar Que o valor pela vida não tem preço Eu nasci desse jeito e permaneço Sem vontade nenhuma de mudar Por ser um bom cristão Eu não me vejo Me sentando com quem blasfema em mente E pra provar o que sou primeiramente Ponho a fé nas ideias que planejo Com mim visto pesado No desejo de manter a família e prosperar Pela minha saúde e o meu lar Todo dia a Jesus eu agradeço Eu nasci desse jeito e permaneço Sem vontade nenhuma de mudar Eu me esforço demais pra não trair A mulher que me ama e que me zela Não aceito que bota em minha vela Sapo grande demais pra ir morrer Tenho muita vergonha de pedir Mas eu peço se um dia precisar Uma coisa que eu gosto é de ajudar Se ninguém me pedir eu me ofereço Eu nasci desse jeito e permaneço Sem vontade nenhuma de mudar Não apoio nenhuma estupidez Não me alio a quem vive na desordem Empregado não sou, mas cumpro ordem Eu não sou um juiz, mas simulês Pago tudo que devo todo mês Eu não deixo uma conta sem pagar Pra não ver cobrador me abusar Procurando saber meu interesse Eu nasci desse jeito e permaneço Sem vontade nenhuma de mudar Posso até comprar marca de boutique Mas também visto traje dos caretas Eu sou contra um bocado de etiquetas Que a elite defende pra ser chique Eu não ligo que o mundo me critique Eu não ligo que o mundo me critique Mas só compro a ideia se eu gostar Enquanto sou escolhido pra julgar Nem os laços de sangue eu favoreço Eu nasci desse jeito e permaneço Sem vontade nenhuma de mudar Faz aplausos